Gente, hoje é dia 1º de agosto, nós já estamos aqui na zona rural de Poço da Trincheira, na Assembleia de Deus. Porém, aqui é pertencente à Assembleia de Deus, de maravilha. Hoje viemos realizar, juntamente com o nosso pastor Elivaldo Viana, a distribuição aqui de algumas cestas básicas para essas famílias, dessa comunidade, pelo projeto Almas para Deus. E eu quero perguntar aqui ao pessoal, vocês estão felizes com a Assembleia de Deus aqui? Sim! E se é fraquinho assim, estão felizes? Sim! E é isso aí, gente. No dia 1º de fevereiro de 2020, estamos aqui nessa comunidade, na congregação do Templo da Assembleia de Deus, com o campo em maravilha. O nosso pastor aqui, o pastor Elivaldo Viana. E daqui a pouquinho vamos estar distribuindo as cestas.